Alô, vaqueirão apaixonada do meu Brasil A partir de agora, vamos brincar, dançar e beber numa boa E diz, garçom, bota mais uma pra mim Segura a pião Ô mulher, você é linda, és a linda da mais linda Igual a você não tem És a flor que solta o cheiro, rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu, já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Teu abraço me esquenta, seu cheiro me alimenta Ô mulher querida, amado Você é minha paixão A deusa dessa canção Estrela da minha estrada Valeu te conhecer O que eu sinto por você Nem a mão do tempo apaga Quando você me abraça Eu sorri nudes e voz baixa As coisas boas que faz Lá no quarto ou no banheiro Tenta olhar seu corpo inteiro Vejo que é lindo demais Só faz a paixão crescer Que mulher como você Amado brito anda atrás Eu vou falar pros teus pais Que eu te amo demais E não quero nem saber Se eles não concordar Vou contra nós se casar Eu vou carregar você Nem que o céu cair em pedaço Mas paliteiro e meus braços Não tenho medo de morrer Mulher tu és um encanto De todo filme romântico Tu és a mais linda cena Foi Deus e a natureza Que te deu essa beleza Mesmo tão grande e serena És uma tremenda gata Daquelas que a morte mata Depois vai chorar com pena Sou vaqueira apaixonado Quero estar sempre a teu lado Te amar constantemente Tudo em você me atrai Amor é lindo demais Esse romance da gente Você é minha paixão Vem amor, me dê a mão Vamos ser felizes pra sempre Você é minha paixão Vem amor, me dê a mão Vamos ser felizes pra sempre Segura a paixão Alô garçom Traz mais uma pra mim Alô, varquerama do meu Brasil Essa veio diretamente do meu amigo Amado Edilson, amado Brito E pode beber Ô garçom, bote cachaça Que hoje eu quero beber Eu não sei da minha vida O que vai acontecer Só sei que eu amo ela E a minha vida sem ela Não faz sentido viver Hoje eu vou beber cachaça Estou virado no trem Bebo um e bebo dez E não é da conta de ninguém Bebo lembra no passado Quem tiver incomodado Tome uma aqui também Agora eu vou tomar outra Na mesa de um botequim Garçom, peço por favor Bote mais uma pra mim Por uma mulher ingrata Meu pai morreu de cachaça Eu vou no mesmo caminho Depois que bebi demais Fui falar com o doutor E numa longa conversa Ele me aconselhou Meu filho, larga essa desgraça Foi por causa da cachaça Que o seu pai viajou Depois que eu tomei todas Comecei a compreender Se eu continuar bebendo Meu destino é morrer Agora estou convencido Que morrer não faz sentido Que faz sentido e deve viver Agora estou convencido Que morrer não faz sentido Que faz sentido e deve viver E o telefone do sucesso É 099-8273-2780 Bota o bebê O garçom, bote cachaça Que hoje eu quero beber Eu não sei da minha vida O que vai acontecer Só sei que eu amo ela E a minha vida sem ela Não faz sentido viver Hoje eu vou beber cachaça Estou virado no trem Bebo um e bebo dez E não é da conta de ninguém Bebo lembra no passado Quem tiver incomodado Tome um aqui também Agora eu vou tomar outra Na mesa de um botiquim Garçom peço por favor Bote mais uma pra mim Por uma mulher ingrata Meu pai morreu de cachaça Eu vou no mesmo caminho Depois que bebi demais Fui falar com o doutor E numa longa conversa Ele me aconselhou Eu fui largar essa desgraça Foi por causa da cachaça Que o seu pai viajou Depois que eu tomei toda Comecei a compreender Se eu continuar bebendo Meu destino é morrer Agora estou convencido Que morrer não faz sentido Que faz sentido e deve viver Agora estou convencido Que morrer não faz sentido Que faz sentido e deve viver Alô, vaqueirama apaixonada do meu Brasil A partir de agora, amado Brito Cantando pra todos vocês E o telefone do sucesso É 09982-732780 Bota mais uma pra mim Comprei a blusa Arrumada do jeito Que ela me pediu Quando me viu na festa Danada esperta Arrumou outro ensaio Quando me viu na festa Danada esperta Arrumou outro ensaio Sentindo, traído e ferido Algaçom pedido Desço um litro de cachaça Tomando e pensando Na mulher que ama Um outro no motel Em lua de mel Amargo feito fel Amargo feito fel Amargo feito fel Amassando a blusa Tirando e rodando Jogando pro lado Onde mais garçom Ela lá no bem bom Embaixo do edredor E eu aqui largado Luz amassada Luz amassada Jogada Luz amassada Jogada Quem te amassou, também machucou Machucou meu coração Sentindo, traído e ferido Algaçom, fio pedido, desce um litro de cachaça Tomando e pensando na mulher que ama Um outro no motel Em lua de mel Amargo feito fel Amargo feito fel Amassando a blusa, tirando e rodando Jogando pro lado, onde mais garçom Era lá no bem bom Embaixo do edredor E eu aqui largar Luz amassada, jogada no chão Quem te amassou, também machucou Machucou meu coração Luz amassada, jogada no chão Quem te amassou, também machucou Machucou meu coração Essa canção eu dedico pra toda vaqueirão do meu Brasil Um abraço do cantor Amado Brito Eu amei uma mulher que jurava me querer Que não sei dizer às vezes Que vi ela dizer Que não me abandonava E ontem queria morrer Eu jurei amor eterno Ela também me jurou Nosso amor foi tão bonito Que de repente se acabou Quando eu menos eu esperava Ela me abandonou Me escreveu uma carta Dizendo dessa maneira Desculpe se não te amo Me perdoe se fui grosseira Vou procurar outro homem Procurei tão quente queira Com as frases daquela carta Confesso que até chorei Tirei a mesma do bolso Rolei num lance e guardei Entreguei tudo a Jesus E nunca mais lhe procurei Uma noite de Natal Eu estava passeando Quando um amigo meu Chegou e foi me falando Tem alguém que quer te ver Ficou ali me esperando Saí sem saber de nada Quando cheguei era ela Na casa de um amigo Treboçada na janela Foi logo me perguntando Se ainda eu gostava dela Lhe respondi calmamente Que amei muito no passado Mas aquela sua carta Me deixou contrariado Fiz como você mandou Já tem um outro ao meu lado Ouvindo as minhas palavras Ela ficou transformada Tirei a carta do bolso Rasguei, joguei na calçada Tirei as costas pra ela Saí sem dizer mais nada Um quatro meses depois Um amigo me disse assim Que eu vi ela quase louca Bebendo no cutiquim Relendo as letras da carta Chorando e falando em mim Nunca mais nos encontramos Ela de me viva além Se alguém me perguntar Eu respondesse alguém Que a culpa foi toda dela E nós não vivemos bem Nunca mais nos encontramos Ela de me viva além Se alguém me perguntar Eu respondesse alguém Que a culpa foi toda dela E nós não vivemos bem Vou contar uma história De um vaqueiro afamado Trabalhou sessenta anos De uma fazenda de gado E depois de ficar velho Do patrão foi desprezado O patrão disse Vaqueiro não pode mais campear Já está velho demais Escute o que eu vou falar Vá procurar outro canto Pra você poder morar O patrão disse Patrão eu lhe peço um favor Não tenho casa e nem dinheiro E não sei pra onde vou Já que estou velho e cansado Deixa eu morar com o senhor O patrão disse O patrão disse vaqueiro Está com a carreira encerrada Pegue sua rede e seu saco Aqui não lhe devo nada Lugar de vaqueiro velho É morrer no meio da estrada Pegou sua mala e foi seguindo naquela estrada Deu uma boi na porteira Correu toda vacarada Porrava como dizia Fica meu rei camarada Os cavalos relinchavam Batendo o pé no morão A bezerrama chorava Como quem diz não vá não E o vaqueiro coitado Seguiu naquele estradão Depois que ele saiu Foi que o patrão foi ver Um valor de um vaqueiro Que ele pôde perder Pelo dia em que saiu O gado começou a morrer Ali naquela fazenda Não tinha mais alegria Tava sacabando tudo Todo dia A boi morria E o patrão desesperado Não sabia o que fazia Um dia o patrão falando O que que eu fiz meu senhor A mulher dele escutando Ligeiro lhe respostou Está pagando a maldade Que fez com quem te ajudou E o patrão se levantou Se disse muito ligeiro Minha mulher vou agora Andar o Brasil inteiro Gastou o que for preciso Mas eu trago meu vaqueiro Pegou o seu carro E foi andando muito apressado Chegando na capital Perguntou pra o delegado Você me lia um vaqueiro Que andava desprezado O delegado disse sim Eu vou dizer pra você Com saudade da fazenda Onde não pôde viver Pediu pra ficar aqui Até o dia de morrer E o patrão ficou suado Em um grande desespero Pediu para o delegado Deixa eu ver o meu vaqueiro Pra salvar minha fazenda Eu pago qualquer dinheiro E o delegado ligeiro Do patrão fez o mandado Quando ele viu seu vaqueiro Naquela cela deitada Ele abraçou e disse a ele Me perdoe que estou errado E o vaqueiro levantou Se disse tá perdoado O patrão veio me buscar Para cuidar do seu gado Ele disse sim senhor Desde o dia que deixou Tá tudo desmantelado E o vaqueiro ligeiro Acompanha o seu patrão Chegando lá na fazenda Foi tão grande a animação O gado rava e pulava E os cavalos relinchava Pedindo um boi no morão No mesmo dia o patrão Ligou pro Brasil inteiro Preparou um vaquejado E convidou todos os vaqueiros Daquele dia pra cá A paz começou a renar Na casa do fazendeiro Para os queridos patrões Amado da nota 100 Pra aqueles que são ruins E eu não dou nenhum item Peço quem for fazendeiro Quem não gosta de vaqueiro Não gosta mais de ninguém Peço quem for fazendeiro Quem não gosta de raqueiro Não gosta mais de ninguém Peço quem for fazendeiro Quem não gosta de raqueiro Não gosta mais de ninguém E o telefone do sucesso é 099-8273-2780 Você fugiu de mim Você quis assim Você mudou demais Todos seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Todos seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Passa pra trás não, mulher Que dói Amado Brito ama quem tem defeito E quem não tem O alojão para o meu grande amigo João Carlos Santiago E Fernando Falcão Maranhão Bota mais uma pra mim, garçom Você fugiu de mim Você quis assim Você mudou demais Todos seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Todos seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subitimou Falo mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor Falo mal de mim Falo mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor E começou a beber E começou a fumar E até se vender Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Tudo acabou Tudo acabou Vai embora E vai embora É o fim do nosso amor Vai embora Vai embora Tudo acabou Ou vai embora Ou vai embora E vai embora É o fim do nosso amor Amor Quando é amor Nós no peito e no coração Por isso que o amado brito diz A partir de agora pode beber Com muita paixão Falouzão pra tonha belizara Em pé do morro Tocantins Bota mais uma garçom Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subitimou Falo mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor Falo mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor E começou a beber E começou a fumar E até se vender Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Ou vai embora Vai embora Tudo acabou Ou vai embora E vai embora É o fim do nosso amor Ou vai embora Vai embora Tudo acabou Ou vai embora E vai embora E vai embora É o fim do nosso amor E o telefone do sucesso É 099-8273-2780 Tome forró pra você dançar Bebê e se apaixonar Com o cantor Amado Brito Eu amei uma mulher Me apaixonei por ela Tão linda, famosa e bela Só não sei se ela me quer Casado sei que ela é Morei perto dela um ano Quando eu vi ela passando Ficava desesperado Mulher do short apertado Vai acaba me matando Vai acaba me matando Um dia eu lhe perguntei Você ama seu marido E ela respondeu Não sei Depois eu falo contigo Para mim foi um cartigo Foi ou não Te desengano Ali eu saí chorando Com o cantor triste Apaixonado Mulher do short apertado Vai acaba me matando Viu ela conversando E beijando seu marido E se aço fosse comigo Que ela estivesse falando Me cheirando e me abraçando Com toda aquela paixão Nunca mais meu coração Me via angustiado Mulher do short apertado Vai acaba me matando Mulher perdeu o amor Sou louco e apaixonado E o cantor desesperado Nesse mundo de horror Tu és meu jardim de flor É meu céu, meu oceano Deixa ele que eu te amo E vem viver do meu lado Mulher do short apertado Vai acaba me matando Essa música é para ela Eu só não posso dizer Como é o nome dela Mas sabe que é pra você Todo dia da janela Você fica me olhando Jogando um beijão cenando Como quem diz um recado Mulher do short apertado Vai acaba me matando Mulher para ter você Enfrento qualquer perigo Briga até com seu marido Só não quero te perder Também não posso mais ver Todo dia ele te amando Te cheirando e te abraçando E pertinho do meu lado Mulher do short apertado Vai acaba me matando Mulher para ter você Enfrento qualquer perigo Briga até com seu marido Só não quero te perder Também não posso mais ver Todo dia ele te amando Te cheirando e te abraçando E pertinho do meu lado Mulher do short apertado Vai acaba me matando Mulher do short apertado Vai acaba me matando Me mata de ensaia, de sorte, deixa o Amado Brito doidinho E digo, bota mais um! Minha mãe teve dois filhos, fruto de amor e paixão Brincamos e crescemos juntos na margem do Riachã O destino separou, ele foi ser um doutor e eu fiquei pra ser piado Hoje, enquanto passo um carro na cidade a rodar Meus olhos enchem de água, dá vontade de chorar Separação é sentença e com certeza ele pensa um dia querer voltar Eu já mandei uma carta e ele me respostou Veio um aboiu na serra que a boiada parou Essas terras valem ouro, não dou meu chapéu de couro no seu nome de doutor Quanto tem forró por perto, uma novena ou cantoria Sinto logo sua falta, era minha companhia Pensando no tabuleiro, tu encosta no travesseiro e vê amanhecer o dia Aqui do céu azulado vejo o voo do gavião Pelas dúvidas e fumaça ele vê um avião Na luz daquela cidade não encontra a claridade Do luar do meu sertão Eu risco no meu cavalo e ele risca em um papé Ele faz conta pras provas e aí eu conto meus troféus Sua faculdade não me agrada, minha luva de vaquejada Eu não troco em seu anel Ele pensa em se formar, já eu penso em formar par Ele conhece das letras do gado, conheço raro Eu orgulho de dizer que o boi pode se perder Que dá trabalho mais alto Cada um tem seu destino, tem a sua profissão Eu nasci pra ser vaqueiro, doutor é o meu irmão E assim vivemos no sonho de voltar a tomar banho Nas águas do riachá Essa canção quero dedicar pra todo vaqueiro apaixonado E para o meu grande amigo Evandro em Cachazeira Para o meu grande amigo Célio em Fernando Falcão Maranhão E para o meu grande amigo que cantou Jó Zafai na Araguaína toca antins Chama na guitarra meu grande amigo Guilhima Pode beber, traz mais uma garçom Meu grande amigo eu só liguei Abra seu coração comigo Alguma coisa deve estar lhe acontecendo Te conheci, você não era desse jeito Abestalhada a noite inteira bebendo Eu sei que é uma paixão desenfriada De que você está vivendo um novo amor Tome cuidado, não se entregue companheiro Amado Brita que também morre de dor Meu grande amigo o que é que eu vou fazer agora Apaixonado estou vivendo uma ilusão Uma mulher me deu um tiro tão certeiro Que repartiu, destruiu meu coração Estou fumando, estou bebendo, estou perdido Homem sofrido sem saber pra onde ir Sei que você é este homem apaixonado Sempre te vejo dando beijo por aí Fala pra mim o que é que eu vou fazer sem ela Vivo por ela e sei que não vou resistir Fala pra mim o que é que eu vou fazer sem ela Vivo por ela e sei que não vou resistir Eu sou agora um grão de areia no oceano Tô um cigano longe da mulher amada Viver sem ela eu também estou perdido Eu te confesso sou fraco, não tô com nada Eu quase morro quando ela me dá um beijo O meu desejo parece não ter mais fim Como é que pode tanto amor, tanta vontade Ela consegue arrancar dentro de mim Como é que pode tanto amor, tanta vontade Ela consegue arrancar dentro de mim É paixão demais com coração só Por isso o gama do brito diz A partir de agora vamos brincar, dançar e beber E digo, traz mais uma pra mim garçom Eu sou agora um grão de areia no oceano Tô um cigano longe da mulher amada Viver sem ela eu também estou perdido Eu te confesso sou fraco, não tô com nada Eu quase morro quando ela me dá um beijo O meu desejo parece não ter mais fim Como é que pode tanto amor, tanta vontade Ela consegue arrancar dentro de mim Como é que pode tanto amor, tanta vontade Ela consegue arrancar dentro de mim E se você quiser levar amado brito É só ligar 099-8273-2780 O alusão para o Estúdio Lima Em São Domingos, Maranhão A marca do sucesso O meu pai era vaqueiro Numa fazenda esquisita Quando pequeno eu fui vivo E uma doença maldita Ele pra beira da estrada Me levou passando mal Tentando pegar um carro Pra irmos ao hospital Ficou no meio da estrada Logo que um carro surgiu Igual parou buscamente Que a poeira cobriu Uma mulher dirigia Baixou o vidro e falou Eu estou com tanta pressa Porque me atrapalhou Meu pai falou É meu filho Que está mal de morrer Os levitas é a cidade E cobro o que merecer Ela disse Vão a pé Tô fê pra pobre é comum Meu carro é novo e tá limpo Não sujo com qualquer um E acelerou o carro Que o chão estremeceu Meu pai baixou a cabeça E uma lágrima desceu Falou embargando a voz Ouvindo meus tristes Já ouvi o que doeu Mas esse doeu demais Ligeiro, filho de Deus Em um caminhão de gado Me levou sem cobra nada Ligeiro, fiquei curado Fui crescendo e trabalhando Aos 20 anos de idade Consegui montar um grande frigorifo na cidade Um dia em meu escritório Uma senhora entrou Com a de preocupada Timidamente falou Sim, eu fui dona de carro Dinheiro, casa e motel Tudo se acabou E hoje vivo pagando aluguel Minha filha é estudante Quer fazer vestibular Precisa fazer cursinho Não tem um com o que pagar Para pagar pelo menos Parte dos estudos dela Vê se no seu frigorifo Tem um emprego pra ela Reconheci a mulher Mas não quis comentar nada Diz apenas sua filha O mim já tá empregado A moça era competente Com o estúdio de Ozibela Terminou os seus estudos Depois me casei com ela Um dia a mãe dela disse Você nunca me falou Eles são os seus pais De onde E nasceu e como irritou Quero saber a origem Do homem que sempre quis Me ajuda a fazer Minha filha tão feliz Respondendo a ela eu disse Já que quer saber quem sou O filho do vaqueiro Que a senhora deixou Tá na beira da estrada Exportar o sol, vento e bar E não me trouxe Porque não ia sujar seu carro Ela ficou muito triste Mas eu falei educado O mal se paga com bem Já esqueci o passado Só quero que não esqueça Que grande é Deus e Davi O mundo dá muitas voltas Quem deva quem paga aqui Só quero que não esqueça Quem grande é Deus e Davi O mundo dá muitas voltas Quem deva quem paga aqui Alô Por causa dessa mulher Tô no bebo sem saída Minha vida é mal vivida Porque ela não me quer Feito um número sem fé Vivo no mundo jogado Pensando nela e chorando Pense no vaqueiro Pense no vaqueiro apaixonado Pensando nela e chorando Pense no vaqueiro apaixonado Amado, brito é amor e paixão Por isso que eu digo Eu amo que tem defeito e que não tem Podem beber Com tanta mulher no mundo Mas eu só me lembro dela Não consigo esquecer ela Esse amor é tão profundo Não a esqueça um segundo Essa moto amarrada Outra mulher eu não quero Pense no roqueiro apaixonado Outra mulher eu não quero Pense no roqueiro apaixonado O chufola e sofoneiro Arquema do rito cantando pra todos roqueiro apaixonado Lê, lê, lá, uê, larara, uê, larara, uê, larara, uê Quando vou pra vaquejada, de vez ela me assistindo Sorridente me aplaudindo, sentada na arquibancada Mesmo não ganhando nada, me sinto realizado O troféu que eu quero é ela Pense no vaqueiro apaixonado O troféu que eu quero é ela Pense no vaqueiro apaixonado Faz a sofona chorar, sofoneiro sem sentido Quando vou pra vaquejada, de vez ela me assistindo Sorridente me aplaudindo, sentada na arquibancada Mesmo não ganhando nada, me sinto realizado O troféu que eu quero é ela Pense no vaqueiro apaixonado O troféu que eu quero é ela Pense no vaqueiro apaixonado Essa canção eu dedico para todos O vaqueiro apaixonado do meu Brasil Pense no vaqueiro apaixonado Sorte que só nasce pra sofrer Vivo triste, abandonado, sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa, uma vida feita o resto É muito melhor morrer Um abraço para Edinaldo e a Deproduções em Colina, Tocantins E Amado Grito cantando pra todos, vaqueiro apaixonado Bota mais um Eu sou um filho sem sorte, que só nasce pra sofrer Vivo triste, abandonado, sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa, uma vida feita o resto É muito melhor morrer Quando eu tinha quatro anos, minha mãe adoeceu Papai fez todo o esforço, comprou remédio e lhe deu Pra mim é infelicidade Eu fiquei na orfandade, não teve jeito de morrer Só ficou eu e papai na maior lamentação Pra me ajudar a sofrer, não ficou nem um irmão Fiquei sem prazer na vida Perdi minha mãe querida Sem nem me dar a benção Oh, tristeza Portanto, quem não tem mãe só nasce para sofrer Passa a noite sem dormir Passa o dia sem comer Tua cama e a um chão O seu consolo é um pão Quando acha que ele dê Os outros meninos passam por perto de mim Mangando Porque tem roupinha nova Minha velha se rasgando Aumenta meu sofrer mais Se eu tivesse meus pais Não me via se empenando Se eu tivesse mamãe Não sofria tanto assim Eu só tenho quatro anos Meu Deus, que será de mim Aumenta minha tristeza Parece que a natureza Tá separada de mim De dia eu fico contente A noite sinto agonia A noitinha vou deitar Na terra molhada e fria E quando vou adornando Conhe uma mãe me deitando Em uma caminha macia Eu acordo e não vejo ela E aí começa a chamar Mas ela não me responde Volto pro mesmo lugar De manhã procuro ela Depois assento uma velha E aí começa a rezar Eu rezo para a mamãe Para o meu papai amado Porque sou pequenininho Nesse mundo separado Agora vou terminar Peço pra não desprezar Os filhinhos abandonar Agora vou terminar Peço pra não desprezar Os filhinhos abandonar Aqui é o cantor Amado Burito cantando Pra todos os varqueiros Apaixonados do meu Brasil Alô, varqueiro ama Apaixonado do meu Brasil A partir de agora Amado Burito cantando Pra todos vocês E o telefone do sucesso É 099-8273-2780 Vão brincar, dançar e beber Bota mais uma pra mim, garçom Sabe aquele amor que a gente nunca esquece E de vez em quando a gente para e lembra Quanto fecha os olhos o coração padece Chora sem tristeza Chora sem tristeza Que chegada a pena É futuro e você diz que é passado Mas qualquer um ver basta tá na presença Não conheço alguém que fique controlado Quando está ao lado da sua carência Aquela pessoa que você mais ama Que tanto perturba a sua consciência Aquela pessoa que você mais ama Que tanto perturba a sua consciência Já gostei de muita gente nessa vida Mas somente hoje veja a diferença Você foi amor logo à primeira vista Apenas que eu não tinha muita experiência Se eu pudesse voltaria meu passado Tô nova, cuidado com as coerências Corrigia tudo que eu fiz de errado Ontem interrogado não é reticência Meu futuro, meu presente, meu passado Conjugando tudo só da penitência Meu presente, meu futuro, meu passado Conjugando tudo só da penitência Desde aquele dia que te vi de novo Que fiquei pensando se era coincidência Você no mesmo local que eu estava Só quero o destino fazendo exigência Seu rosto parado ali na minha frente Não me dava chance de pensar em nada Você me olhava percebendo tudo Quando mais fugia mais se entregava Amor desse jeito não é brincadeira Se fosse eu te juro eu não te amava Amor desse jeito não é brincadeira Se fosse eu te juro eu não te amava Essa ofensa é demais com um coração só Por isso que o amado brito diz A partir de agora vamos brincar, dançar e beber no amor E diz, garçom, bota mais uma pra mim Puxa o pole, sorfoneiro Que eu quero ver essa raqueirama Dançar e beber Desde aquele dia que te vi de novo Que eu fiquei pensando se era coincidência Você no mesmo local que eu estava Só quero o destino fazendo exigência Seu rosto parado ali na minha frente Não me dava chance de pensar em nada Você me olhava percebendo tudo Quando mais fugia mais se entregava Amor desse jeito não é brincadeira Se fosse eu te juro eu não te amava Amor desse jeito não é brincadeira Se fosse eu te juro eu não te amava Alô, vaqueirama apaixonada do meu Brasil Aqui é o cantor Amado Brito cantando A partir de agora pra todos vocês Agora você vai ter que decidir A mulher ou o gado Vamos brincar, dançar e beber Segura, pião Vou entrar cruz a espada Numa paixão complicada Mas vou ter que escolher Se eu correr nas vaquejadas Perco a mulher amada Aí sei que vou sofrer Se eu deixar de corregado Minha vida perde o rumo Sem cavalo e vaquejada Eu morro e não me acostumo Mais longe dessa mulher Sou um rumeiro sem fé Eu amo ela e assumo Sei que ela também me ama Mas não assumo o que eu faço E só quer ficar comigo Se eu abandonar o laço Gibancela reespora Se eu deixar tudo isso fora Ela volta pros meus braços O que ela está pedindo É de cortar coração Me jogar contra a parede Não me dá outra opção Ser vaqueiro me fascina E se eu perder essa menina De viver perca a razão Oh, 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 mulher e gado Que não faz um vaqueiro apaixonado Oh, 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 mulher e gado Deixei de ser campeão E na faixa da paixão Por ela eu fui derrubado Pode me matar de paixão, meu amor Faz o mar do brito, diz Eu amo quem tem defeito e quem não tem Vou entrar, cruz a espada Numa paixão complicada Mas vou ter que escolher Se eu correr nas vaquejadas Perco a mulher amada Aí sei que vou sofrer Se eu deixar de correr Regado minha vida Perde o rumo Sem cavalo e vaquejada Eu morro e não me acostumo Mas longe dessa mulher Sou um rumeiro sem fé Eu amo ela e assumo Eu amo ela e assumo E digo, pode beber Sei que ela também me ama Mas não assumo o que eu faço E só quer ficar comigo Se eu abandonar o laço Gibão, se ela reespora Se eu deixar tudo isso fora Ela volta pros meus braços O que ela está pedindo É de cortar coração Me jogar contra a parede Não me dá outra opção Ser vaqueiro me fascina E se eu perder essa menina De viver, perca a razão Oh, 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 mulher e gado Que não faz um vaqueiro apaixonado Oh, 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 mulher e gado Deixei de ser campeão E na faixa da paixão Por ela eu fui derrubado Oh, 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 mulher e gado Que não faz um vaqueiro apaixonado Oh, 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 mulher e gado Deixei de ser campeão E na faixa da paixão Por ela eu fui derrubado Oh, 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 mulher e gado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.